Agora, a gente está falando em véspera de eleição, né? A gente tem que pensar no que a gente pode pedir para aqueles que vão ser nossos representantes no Legislativo e no Executivo, né? E eu queria só deixar um assunto aqui para você, para você pensar. E é um assunto que me faz repletir diariamente a respeito dos impostos no nosso orçamento familiar. Nós pedimos ao Instituto Milênio, que é uma ONG em defesa da cidadania, que calculasse a carga tributária dessa receita que nós fizemos hoje. Aí o economista Paulo Webel, diretor do Instituto, fez o cálculo do item, item por item. E chegou à conclusão de que os impostos dos produtos variam, como a gente já sabe, de 20% a 35%, às vezes até 40% em alguns itens. Caramba, Ana! Essa receita que a gente acabou de fazer, com impostos, custa R$ 57,29. Se você tirar os impostos, o preço cairia para R$ 44,25. Isso quer dizer 22,80% do preço dessa receita que eu acabei de fazer é imposto. Tá brincando. É? Veja lá os itens da receita com maior carga tributária nessa receita. Rodou. A mostarda e o ketchup tem cerca de 41% de imposto. Um vidro destes produtos custa R$ 3,95. Sem imposto, custaria R$ 2,33. O fermento também tem um imposto alto, 38,48%. 30 gramas custam normalmente R$ 2,56. Se tirarmos a carga tributária, custariam R$ 1,57. Já 500 gramas de maionese custam R$ 2,88. Sem a carga tributária de 33,77%, sairiam por R$ 1,90. E olha essa. O nosso quilo de açúcar de todo dia tem embutido no preço 32,33% de imposto. De R$ 1,71, passaria para R$ 1,15. E o presunto fatiado? X esse tem 29,32% de imposto. 200 gramas de presunto custam R$ 3,55. Sem impostos, passariam para R$ 2,50. A carga tributária do óleo também é puxada. 26,05%. Meio litro de óleo custa R$ 5,72. Sem impostos, R$ 4,22. Então, é bom a gente poder ter consciência de que a gente tem que prestar atenção em o que pensa também o candidato. Não só no ficha limpa, mas o que pensa o candidato que a gente está votando. O diretor do Instituto Milênio, Paulo Webbel, explicou para que serve a carga tributária. Por que tem tanto imposto nos produtos e serviços e a importância desse nosso voto pela redução dos impostos. Quer ver? Dá uma olhadinha. De tudo que nós compramos, uma parcela, uma fatia, vai para o governo. Esse valor que nós chamamos de impostos serve para remunerar todas as atividades do governo. Sejam os funcionários públicos, sejam as obras e seja também educação, saúde e segurança. Na nossa receita, nós temos uma carga tributária média de 20% a 35%. Isso é uma carga tributária que, se comparada com países desenvolvidos, é proporcional. Agora, o que nós temos que questionar é se os serviços que nos são oferecidos como contrapartida possuem o mesmo nível de países desenvolvidos. Ele tem toda a razão. É, porque não é questão que a gente não quer pagar imposto. Eu acho que tem que pagar imposto. O Brasil e o nosso país vive, paga os seus funcionários com os impostos que a gente paga. Só que o serviço que a gente recebe em troca daquilo que a gente paga está muito aquém do que qualquer outro país civilizado do mundo. É, está bem ruinzinho mesmo. Então, tem que melhorar os serviços ou diminuir os impostos para a gente poder, pelo menos, se equiparar. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro tem um levantamento sobre os impostos que é, no mínimo, revoltante. Nós, brasileiros, trabalhamos quase cinco meses por ano, cinco meses por ano, exclusivamente para pagar mais de um trilhão de reais em tributos para o Estado. Você está brincando. Aqui, no Rio de Janeiro, o tributo é praticamente o dobro da média de países emergentes, como a Argentina, a China. Então, quando você cobrar, sabe, pela rua, pela saúde, pela educação, você está cobrando com só um trilhão de imposto que você paga aqui. É brincadeira, né? Então, você tem que pensar, não é?